Olá amadinhos, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem? Esperando em Deus que com vocês também esteja tudo bem. E hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui já nessa parede nova aqui. Bom gente, aqui está um cataceto no tronquinho, a gente plantou junto, tem o plantio dele aqui, e olha, ali está aqui um botão, esse outro aqui está soltando broto lindo ali, esse daqui é aquele que eu quebrei, mas ele está aqui no curativinho, e continua aqui, não morreu. Então vamos ver o que vai acontecer, esse aqui está soltando um outro broto lá atrás, esse aqui também foi o que a gente plantou junto, também está ali com uma hastezinha começando, né? E vamos ver o que vai acontecer por aqui, esses meninos por aqui estão bem, as do tronquinho, e aqui está muitas das, a maior parte, quase todas as oncídeos. Acho que elas estão gostando daqui, essa aqui nunca floriu aqui comigo, é uma orquídea aranha, e aqui gente, está aqueles oncídeos que eu disse a vocês, que há três anos não florescem, tenho eles há três anos, nunca floresceu, olha o vegetal, que coisa linda que está isso aqui, né? Esses daqui são, esses daqui já floresceram por aqui, essa aqui é uma, deixa eu ver se tem aqui na plaquinha, né? É uma Miltonia Flavenses, essa daqui também está com duas hastes, ó, essa aqui é haste para florir, essa aqui também, vamos esperar. Esse daqui é aquele do replantinho, que está muito bem, esse daqui também já soltou, ok, já está crescendo, dali está meio parado, aqui tem, aqui tem o lírio da paz, né? Eu ouvi falar que ele tem um cheirinho aqui, mas eu nunca senti, nunca percebi, mas, quero mostrar para vocês hoje essa menina linda aqui, que já está passando a floração dela, que é um Hamiltonídeo, aqui tem muitas raízes aqui, porque essa daqui, olha, acha que ela é vanda, né? Olha só, olha as raízes dessa aracne, dessa aranha. Então, vamos aqui, tirar aqui, separar essa raiz para cá, com cuidado e carinho, e vamos estar mostrando para vocês, olha, essa lindona aqui, já floriu e eu já estou perdendo a floração dela, ó, está vendo? Olha lá, olha isso aqui, linda, né? Mas está assim, tem essa outra haste aqui também, que está bonita, mas é isso aí, pessoal, ela veio para cá, já estava com umas hastezinhas para florir e abriu a floração aqui, e aqui, tem mais meninas aqui para florir, ok? Está pensando que acabou, é? Acabou não. Gente, para tudo, né? Essa aqui que eu disse que há três anos não floria, ó, olha, olha isso aqui, pessoal, olha, deixa eu ver se eu consigo aqui, focar legal. Olha aí, gente, uma hastezinha sem graça, saindo aqui, fininha, e outrazinha aqui, olha. Gente, eu não quebrei porque não era para quebrar mesmo, porque eu mudei sem nenhum cuidado, troquei ela de lugar sem nenhum cuidado, e não tinha percebido que ela já estava assim. E eu vi algo por aqui, como se fosse uma outra hastezinha, mas não estou encontrando agora. Mas a hora que... isso vai crescer, né? Se for mesmo mais tarde, a gente vai ver. Gente, olha as raízes desse vegetal, que coisa linda, olha, coisa de doido, coisa de doido. Mas está aí a menina que não floriu, há três anos que tem, que cultivo, já tirei muda, já dei muda para outras pessoas, mas está aqui com a sua hastezinha e vamos ver a beleza. Eu creio que é aquelas orquídeas chuva de ouro, bem pequenininha, mas vamos aguardar para ver, né? E a gente vai ver tudo junto. Essa aqui, gente, ó, é uma orquídea... é uma skunkiana. Ela é uma orquídea preta, negra, mas só floriu comigo uma vez. Mas está botando aqui uns brotinhos, mas eu creio que eu vou replantá-la, tirar ela desse tronquinho aqui, que eu acho que ela não está gostando. E assim que eu for replantá-la, eu convido vocês a ver comigo, a fazer esse replante junto comigo, ok? Então, gente, é isso aí. E vamos continuar observando esse menino aqui do curativo para ver o que vai acontecer com ele, ok? Mas eu creio que eu ainda vou ver a flor dele, ok, pessoal? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Beijo, beijo, beijo. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus, ok, pessoal? Tchau.